Entrevista com o volante Vitor Bolt, ele que retornou ao time titular do Botafogo no empate diante do Paraná por 1x1 na última segunda-feira e está à disposição do treinador Moacir Júnior para o jogo contra Chapecoense no sábado aqui no Estado de Santa Cruz. Bolt, a primeira pergunta é do Neto, do GE. Bolt, o Botafogo não vence as cinco partidas, está na vice-lanterna desde o fim do primeiro turno. Como o elenco está se preparando para enfrentar a líder Chapecoense? Como impedir que a Chape faça a festa aqui no Santa Cruz? A gente está se preparando assim como a gente se preparou para o jogo contra a Ponte Preta, que a gente fez um grande jogo e conseguiu uma grande vitória dentro de casa. Tenho certeza que a preparação está sendo boa, quem jogou está descansando, quem não jogou está trabalhando forte, hoje quem jogou vai trabalhar forte, para que a gente possa chegar 100% para, se Deus quiser, conseguir a vitória contra a Chapecoense, assim como a gente conseguiu contra a Ponte Preta. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, K8 Rádio e TV. Bolt, com sua experiência em rodagem, enquanto esteve fora do time, o que você conseguiu identificar? O porquê esta equipe, no início da competição, até realizou bons jogos, com criação de várias chances de gol e, de repente, colecionou resultados adversos? E o futebol apresentado acabou sendo insuficiente para manter a equipe na Série B? Eu acho que foi a falta de sorte. Tivemos bastantes jogos que tivemos chances de sair com a vitória e, infelizmente, no final do jogo a gente toma o empate ou então a virada, mas tenho certeza que o jogo da Chapecoense vai ser um outro jogo e a gente, se Deus quiser, vai conseguir sair com a vitória e para que a gente possa continuar na nossa caminhada. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tati de Comunicação. Bolt, o brasileiro da Série B acaba dia 30. Dia 28 de fevereiro já começa o Paulistão. Você segue no Botafogo? Qual a sua situação e se dentro do clube já existe um planejamento para o estadual? Olha, eu tenho contrato até o final do ano. Então, com certeza eu vou permanecer, que a gente vem forte aí para o Paulistão, mas o momento não é esse. O nosso foco agora é a Chapecoense, que é o próximo jogo, para que a gente consiga um resultado bom, para que a gente continue na luta da permanência na Série B. Pergunta agora é do João Cristóvão, da W Sports. Na sua opinião, o mau desempenho do time está ligado mais à qualidade do elenco ou o momento político atrapalhou vocês na competição? No momento político, a gente aqui embaixo, dentro do vestiário, não procura muito ficar ligado nisso, mas o nosso elenco tem bastante qualidade, a gente fizemos bastantes jogos muito bons, então eu tenho certeza que a gente entrar contra a Chapecoense firme aí, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é os três pontos, e continuar na luta e na caminhada, para que a gente possa sair dessa situação ruim. A última pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN, Bolt. Ele pergunta, um time que está a 17 rodadas seguidas dentro da zona de rebaixamento e que venceu apenas seis jogos em 32 rodadas, merece escapar do rebaixamento? Você consegue enxergar na Série B quatro times com menos futebol ou com qualidade técnica inferior à do Botafogo que deveriam cair e assim o time escapar da queda? Merecer todos merecem, né? Os 20 clubes merecem continuar na Série B, só que infelizmente caem quatro e infelizmente o Botafogo está nessa situação, mas a gente está trabalhando aí para que a gente possa sair dessa situação, dar alegria aos torcedores, aos nossos familiares e para a gente também, que a gente está precisando.